Bom, na semana passada, Moré Nelson trouxe a resposta para algumas das questões judaicas que nossos amigos do Facebook têm feito. Como surgiram novas perguntas, eu chamo mais uma vez nosso sábio Moré Nelson. Moré, tudo bom com você? Oi, Fred. Parece que o pessoal gostou do tema da outra semana, as curiosidades da Torá, da Bíblia. Então vamos dar mais algumas. Primeira pergunta, mas se a Torá é o livro mais importante, por que começa com a letra Beit, o B de Bereshit, e não com A? Tem uma explicação. Com a letra Beit, formamos a palavra Baruch, seja abençoado. Com a letra Aleph, formamos a palavra Arur, seja maldito. E a Torá foi feita para o bem de todos nós. Muito bem. E a criação? Por que fizeram o ser humano no último dia, Arur, tão importante, mas tão importante, de terra, de barro, por que não de ouro, de pedras preciosas, para que o ser humano não ficasse convencido, dizendo, eu sou mais valioso. Não. Terra tem qualquer lugar e todos pisam em cima dela. Por que fizeram só um Adão? Afinal de contas, Deus é todo poderoso, para que ninguém diga, eu tenho origem de um Adão superior ao teu Adão. Porque ele foi feito no sexto dia, para que ele fosse bem humilde, sabendo que até os insetos, barata, pulga, mosquito, foram feitos um dia antes. Na verdade, todas essas histórias são para mostrar que devemos elevar nossos pensamentos e também nossas atitudes. E mais uma historinha que se conta, qual a grande invenção de Noé. Diz a tradição que Noé inventou o vinho. Mas, quando ele plantou a uva, ela foi regada pelo demônio. E o demônio usou sangue de leão, sangue de macaco e sangue de porco. E por isso o vinho é vermelho. Tudo isso, criação da metardade. E o que acontece? Se eu bebo muito vinho, eu fico alegre, pulando de um canto para outro, como um macaco. Se alguém me recrimina, eu fico muito forte e tento enfrentar todo mundo, como um leão. E se eu continuar bebendo, eu rolo no chão, feito um porco. São historinhas inventadas na Torá. Quem sabe na próxima, vamos ter mais algumas. Shalom.